E aí, jovens, aqui é o que fala, é o Tio Sam, e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. Vamos falar sobre o Pokémon Card 151. O que é isso? Basicamente são os decks que a Pokémon Company está fazendo aí, né? É meio que assim um booster, né? Da coleção especial com os 151 primeiros Pokémon, para os Game Runners, né? Para a galera aí da geração 1. E a numeração da coleção, ela segue a numeração da Pokédex também, o que é uma coisa assim, tecnicamente interessante. Então eles revelaram várias coisas, incluindo o novo Alakazam X, o 1000X. Esse set vai ser lançado dia 16 de junho no Japão, e ele foi anunciado durante o Champions League 2023 aqui do Japão. É uma coisa bem bacana. Finalmente a carta do Cadabra volta, e o Alakazam X tem uma carta assim, super interessante, de um efeito que eu confesso que eu nunca tinha visto. Tá aí para vocês verem a carta do Bulbasaur, que é a número 1 da coleção de 165. O Pikachu, que é o número 25 da coleção de 125. Então eles fizeram um baita de um fanservice. Eu não sei como essa coleção vai chegar aqui para nós, ou se vai ser a nossa primeira coleção especial do bloco de Escarlate Violeta, e conferindo esse 151, uma coleção bem bacana de colecionar, sem dúvida alguma, tá? As primeiras cartas que eles fizeram aí foi a do Bulbasaur, com duas energias ele dá o Lit Seed, dá 20 dano e cura 20 dano. Temos também um Charmander lindo, tá? Essa arte do Charmander. Por uma energia, descarta o estádio em jogo, ou por duas energias, 30 de dano sem efeito. E temos também o Squirtle, que tem aí a Redraw, né? Joga uma moeda, se der cara, você previne todos os efeitos nesse Pokémon no próximo turno. E por duas energias, 20 de dano. O Pikachu, por uma energia, busca uma energia elétrica e liga nesse Pokémon, né? No baralho. Por três energias, 50 de dano sem efeito. E aí temos a linha do Abra, tá? Que retorno do Abra! Porque foi uma linha que o Mitsuhirarita aqui... Mitsuhirarita que já tinha desenhado o Abra, tá? No passado. Então, assim, mesmo assim, que carta linda do Abra! Uma energia, 20 de dano sem efeito. E que volta que o Cadabra teve, tá? Porque que ilustração maravilhosa de Mitsuhirarita depois de muita treta. Aparecia até notícia de 1º de abril, quando a gente viu que ia ter a carta do Cadabra de volta. Mas não, vai ter mesmo real. Por uma energia, ele dá o Teleport Attack pra 30 de dano e você troca esse Pokémon por um Pokémon do seu banco. Aí temos aqui o Alakazam X310 de vida. Por duas energias, ele dá o Mind Jack, 90 de dano e esse ataque causa 30 de dano a um dos Pokémon do banco do oponente. E aí vai acontecer uma coisa muito louca aqui com o Alakazam X, que é uma mecânica que a gente nunca tinha visto antes no Pokémon do CG. Por duas energias psíquicas, ele dá o Dimensional Manipulation, 120 de dano. Este Pokémon pode usar esse ataque mesmo se estiver no banco. Então isso aí já dá, né? É um outro rolê, um outro leque que abre de possibilidades estratégicas dentro do Pokémon do CG. É a primeira vez que tem isso e é interessante. Tomara que essa carta inclusive jogue competitivamente falando pra gente ter esse tipo de coisinha aí mais. Lançaram 1.000 também, 1.000 muito broken. 1.000 psíquico aqui, 1.000 X, 180 de vida. Da habilidade Restart, durante seu turno, você pode comprar cartas até ter 3 na sua mão. Sempre broken, né? É quase basicamente a habilidade que a gente tinha com o Zacian V, só que nem é só comprar as cartas, beleza, que não tem aceleração de energia. Não termina o turno, então é só um Draw Power mesmo. Por três energias, ele tem um Genome Hack. Você escolhe um Pokémon, um dos ataques do Pokémon ativo do oponente e usa como esse ataque. Então são três energias, você usa qualquer ataque ali, independente de qual seja. Veja, o custo de recuo dele é gratuito, o que deixa ele mais absurdo ainda possível. Vai ser um Pokémon habilidade no banco quase fixo em muitas estratégias, com certeza. E também será alvo no seu 180 de vida, sem dúvida alguma. Uma das cartas aí da coleção é o Safety Gurus, né? Também é uma carta da época aí do jogo, né? Red Blue Yellow, interessante. Os Pokémons básicos que tiverem ligado nessa carta não tem fraqueza. Basicamente ele botou um Juliette aí, maluco, e agora tá enxergando muito bem. E temos a carta do Giovanni Carisma, onde você pode ligar uma energia, né? De pegar uma energia ligada no Pokémon ativo do oponente e colocar na mão dele. Se você fizer isso, você pega uma energia da sua mão e liga no seu Pokémon ativo. Então, balanceado, né? Aquela coisa assim, pô, vamos fazer um jogo justo? Vamos. Fazer o seguinte, vou voltar uma energia do seu oponente pra mão e pegar uma da sua mão e ainda põe em campo. Vai, segue o jogo. Ainda põe a do turno ainda depois. Olha o Giovanni aí, desbalanceando pro lado dos seus favoráveis, né? Vamos assim dizer. Então, é interessantíssimo tudo isso daí. Inclusive, vou colocar outra carta aí do Abra do Mitsuhirarita, que é uma coisa assim, muito, muito fantástica. Essa coleção, eles também colocaram esse meio que ficharinho, né? Muito parecido com o produto do Pokémon Go, tá? Vindo aí com as promos, né? Dos iniciais. Então, você pode escolher o modelo do fichário, ou esse da Pokébola, ou esse com o Charizard Venossauri, não sei se tem um Blastoise no fundo, aí em algum lugar da arte, mas assim, ambas as artes eu achei bem bacana. Esse produto vai custar 2.200 ienes, eu sempre gosto desse tipo de produto. Novas coleções já foram registradas, time. Antes de falar delas, falar do nosso patrocinador oficial do vídeo, a Liga Pokémon. No mês de abril, a Liga Pokémon tá sorteando 40 Booster Box. Pra participar é muito fácil, basta comprar no site da Liga Pokémon, o maior marketplace do Brasil, mais confiável, com várias lojas. Pode ser produto novo, produto lacrado aí, produto usado, produto acessório, carta nova, carta usada, não interessa, carta gringa, produto gringo. Comprou na Liga Pokémon, a cada 100 reais você ganha um cupom. E se usar o nosso código TILSAN, você dobra suas chances de vencer esse sorteio. Mas a sua compra tem que ser fechada agora no mês de abril, tá bom? Então, boa sorte aí pra todos vocês e vamos que vamos. Cyberjudge, White Force. Temos aí as novas coleções, né, anunciadas. Isso daqui vai basicamente compor a nossa Escarlate Violeta 3. No Drops, esses dias anteriores falamos de Escarlate Violeta 2, com data de lançamento, já temos imagem, logo e tudo mais. Aqui é o pré-anúncio da coleção japonesa. Ainda demora ainda pra isso ganhar um corpo e virar a nossa Escarlate Violeta 3, tá? Basicamente, o set vai ter outros, né, Pokémon Paradox, que são esses, né, do futuro, do passado. A gente tá chutando aqui que teremos Iron Valiant, né, e Rotten Moon. Ambos Pokémon aí são esses Big Beds, né, dos Paradox Pokémon aí. Eles têm os maiores status, eles são os mais broken, né? Basicamente, são as versões exclusivas de cada um deles. Então, basicamente, é isso daí. Baseado nas Mega Evoluções aí, a gente teria Mega Gardevoir e Mega Galade, né, e Mega Salamence. Mas, é isso daí. Anteriormente, né, reportado, a gente teve ali também no Ancient Roar e o Future Flash, né, a gente acha que também teremos aí esse novo Suicuninho e o Virizion. Bom, dizem aí que essa coleção é a que vai ter o Charizard Terastal. Teremos umas coisas aí bem interessantes. Ali, ó, Ruler of Black Flame, então, basicamente, lançado em julho de 28, vai ter o Terastal do Charizard do tipo Noturno. Será que esse Terastal já vai vir junto, né, da DLC? Já vem junto acompanhando o jogo? Eu acho muito que sim, tá? E a gente também já tá começando a caminhar o resto aqui das coisas, já estamos começando a ter sinais do que que deve ser a nossa Shiny Treasure, que é a coleção especial anual. Eu sei que acabou de vir em realeza absoluta, mas já tem alguns meses em realeza absoluta, tá? E a gente tá falando de coisas aqui pra daqui uns seis meses. Aí a gente já vai ter anúncio real oficial da coleção especial do ano, né? Deve estar acompanhando aí depois de Escarlate Violeta 3, já deve estar chegando ela, né? Pô, já deu tempo, inclusive. E uma notícia confirmando as coisas que a gente falou no Drops da ECG anterior, os próximos X-Battle Decks, que é o mesmo produto que veio aí com o Anfaros e o Lucario, vocês estão vendo as imagens, os próximos serão com o Shimpal e o Tinkaton X. Bem maluco isso, né, também, deles colocarem, a gente ainda não sabe qual arte, né, quais coisas. A gente tem arte especial dos dois Pokémon, o Tinkaton X e o do Booster, mas e aí? Qual que vai vir no Booster? Será que na coleção vem só arte, ilustração especial? E o do deck vai vir a versão regular ou vai vir uma outra versão? Porque eu não vejo eles dando essas artes de ilustração especial dentro do deck, então eles devem dar a versão mais singela, né, dentro do baralho. É o que a gente espera, mas eu achei bem curioso ele colocar essas cartas bem broken nos decks iniciais. Eles estão chamando a atenção mesmo pra esse produto. No Pokémon Center eles colocaram vários novos produtos, inclusive aí pra quem vai pro Internacional Europeu, né, tem uma linha aí, olha, Umbreon e Espenon, achei muito linda essa deck box. Tem essa deck box minimalista aí dos Pica Clones, né, também bem simpática. Pra quem gosta de inseto tem esse daí do Volcarona com Frosmoth. E a gente tem também aí umas coisinhas, né, Sleeve e tudo mais. Tudo isso daí também tem playmatch. E é uma linha nova do Pokémon Center Internacional, tá? Não do Japão. Pokémon Center Internacional. Em julho teremos uma box do Anihilepe X. Então a gente fica aí pensando, igual teve a box do Mimikyu, será que o Anihilepe vem dentro da coleção? Porque ele tem uma carta também tecnicamente especial. Será que vai acontecer o que eu acabei de falar? Dentro da coleção vai começar a vir uma forma, né, um tipo de ultra rara da carta. Então você tem como abrir ela em booster, mas se você comprar o produto garantido, você tem a carta na versão regular, que ela torna ela uma certa promo, né? Então é o Anihilepe X que a gente mostrou no vídeo anterior. Teremos a box dele aí chegando em breve. E aqui a gente teve várias artes secretas, né, dessas reveladas aqui do que vai estar constando na nossa Escarlate Violeta 2, porque a gente viu que tem muita coisa, né? Vocês viram? 36, 20 e tantos, pô, é muita carta. E aqui é uma linha do Tomocaso Komiaki, bicho. Como esse ilustrador é genial. Completamente genial, gente. O Baskalibur Line, a linha do Baskalibur, tá muito linda, sabe? Esse daqui com esse rio de, né? Não vou nem falar aqui os bichinhos aí voando, é uma coisa assim, tem que estar na vibe, entendeu? Pra entender a arte do Tomocaso Komiai. Mas o Baskalibur, lembrando que aquele com habilidade, né, que tem o Rendez, basicamente aí, que vai jogar muito no meta. E essa carta aí ficou muito linda. Também temos a evolução do Chinkaton, com essas ilustrações especiais, muito lindas as três cartas. Temos aí esses Kalkabili, arte lindíssima, e Gruxa, e também a Iono, que a gente já sabe que é uma carta que vai jogar demais da conta, sem discussão, sabe? Qual que era, assim, é uma carta extremamente broken, a Iono e Gruxa. A gente também vai ver aí um pouquinho. Belly Bolt X também foi revelado, que é o Pokémon da própria Iono, né, assim, nos trailers e tudo mais. E o Thud Bolt é o primeiro aí que a gente vê. Ele, com uma energia, dá o Thunder Wave pra 10 de dano, joga uma moeda, se der cara, paralisa o Pokémon ativo do oponente. E o outro é uma energia pra 10, duas energias pra 30, sem efeito, nada demais. O Belly Bolt X, duas energias, ele dá o Jump Press. Esse ataque vai causar 50 em um Pokémon do banco, um Pokémon do oponente. Ou seja, pode ser um Snipe. E por três energias, ele dá o Paralyze Ball, 160 de dano, e você pode descartar duas energias elétricas desse Pokémon. Fez isso, paralisou, garantido. Tem forma de acelerar? Ou se tem, né, inclusive com item ali. Então, assim, é isso. Paralisa, garantido, 160 de dano. E é um bicho com uma vida, assim, considerável, né? Estágio 1 com 280, é bem legal isso. Grafaii, junto com o Strudel, também, outro Pokémon novo que ainda não tinha dado aqui os spoilers de carta. O Strudel, por uma energia, ele dá o Mushroom Hunt, você pega uma energia da sua pilha de descarte, coloca na mão, tá? Energia básica. Ou ele causa 10 de dano por uma energia. O outro, o Strudel, por uma energia, ele dá o Speed Poison, e o Pokémon ativo do oponente agora está envenenado. Já o Grafaii tem 90 de vida só, bem frágil, né? Por uma energia, ele dá o Speed Poison, o Pokémon está envenenado, mesma coisa. E por uma energia, ele dá o Colorful Graffiti, e vai causar 40 de dano vezes, você descarta o número de energias básicas que você quiser da sua mão. Esse ataque vai causar 40 para cada tipo de energia básica que você descartou dessa forma. Ou seja, ele, como Pokémon Pintor, ele quer fazer as coisas bem coloridas aí. Se você tiver várias energias diferentes, você já consegue fazer. E a carta, uma das mais insanas, que eu acho que faz um parzinho muito bonito com o próprio Smirgle, é a carta de ilustração rara do Grafaii, que já saiu também. Gente, essa cartinha é uma obra de arte. Ficou muito linda aí o Grafaii, é um dos Pokémon que quando eles revelaram, eu achei ele muito, muito bacana. Temos energia especial também, já com a expectativa aí para, né, escarlate e violeta. Dois evoluções aí em pau-deia. Therapy Energy, né? Energia da terapia. Olha só, enquanto essa carta estiver ligada no Pokémon, ela proveu uma energia incolor. Mas, o Pokémon que está ligado com essa carta, ele não pode dormir, não fica confuso, não fica paralisado. E se ele já estiver afetado por uma dessas condições especiais, quando você ligar essa energia, ela entra curando. Uma energia do bem aí, né, para basicamente chegar. Essa daí vem com certeza na nossa coleção que lança 9 de junho, escarlate e violeta 2. Earthworm, outro spoiler aí. Outro Pokémon que ainda não tinha saído por aqui. Habilidade Nutritional Iron. Se esse Pokémon tiver 3 ou mais energias metálicas, ele sobe 100 de vida. Ou seja, ele dá uma crescida, né? Ele vai para 230 naturalmente. E por 4 energias, que basicamente é o que ele vai precisar ter para ter essa vida a mais, ele causa 100 de dano e ele também causa 30 de dano em um dos Pokémon do oponente. Ou seja, 130 para 4 energias. Mas ele é um básico que vai ter uma vida muito alta, 230. É isso, né? Talvez jogue, talvez não. E ele também já chega, assim como o Grafaiai, com uma arte de ilustração especial. Está bem legal ele aí nesse deserto. Está muito bacana, escarlate e violeta nesse ponto aí. As novas cartas de Jin, que é basicamente a Liga Pokémon do Japão, também foram reveladas e são Pynchol, a gente tem também o Belly Bolt, Maboshif X, Atticus e as outras são todas, né? Reprints aí, das outras coisas, mas vão ganhar o selinho. Destaque aqui para a arte desse, da xícarazinha, que eu achei perfeita a arte dessa carta aí. Muito da hora. Também terá uma Penelope, com símbolo ali e tudo mais. O Maboshif X, eu acho que é a única novidade mais relevante, 260 de vida, duas energias Frightened, 30 de dano durante o próximo turno do oponente Pokémon Defensor, vai causar 50 de dano a menos. E por três energias, ele dá o Proud Fang para 100 de dano mais. Se qualquer um dos seus Pokémon do banco tem qualquer dano neles, ele vai dar uma defendida, ele vai causar mais 120 de dano. Ele está com raiva dos seus amigos terem recebido aí algum dano. Isso para a gente falar das cartas Terastal, que a gente ficou aqui de mostrar e acabou não mostrando. Vamos falar do Slow King para finalizar com Chave de Ouro. 270 de dano, Terastal, não toma dano no banco. Por uma energia, ele dá o Profund Knowledge para 30 de dano, porque o motivo do oponente está confuso. Duas energias, Wisdom Headbutt para 130 e você procura no seu deck por até duas cartas de energia e coloca elas na sua mão. Eu não estou vendo essas cartas jogando muito bem até agora, né? Eu estou vendo essas cartas sendo bem singelas, bem humilde. todas as cartas Terastal. Chamou a atenção de você alguma delas? Coloca aí nos comentários. E com os últimos spoilers, eu acho que uma das últimas cartas EX, né? Que vocês não tinham visto ainda, é o Noivern. 260 de vida do tipo dragão. Por duas energias, ele dá o Covert Flight. 70 de dano. Durante o próximo turno do oponente, você previne todo o dano causado desse Pokémon em Pokémon básico. Então, ele não vai tomar dano de básico com esse ataque. Por uma energia psíquica e uma Dark, ele dá o Dominant Echo para 140 de dano. Durante o próximo turno, ele não vai poder jogar nenhuma carta de energia especial nem estádio da mão dele. Então, ele vai dar uma espécie de lock. E ele tem também custo de recuo gratuito que deixa essa carta bem interessante, na minha opinião. É isso, galera. Existem outros spoilers, né? Do que será Scarlatti Violeta 2, mas a gente pode fazer esse review depois quando a gente já tiver uma lista um pouco mais, né? Complexa. Eu acho que essa... a coleção vai sair o spoiler dela muito antes porque é basicamente a coleção que o pessoal vai precisar treinar para jogar o Mundial de Pokémon e eu acho que as coisas vão ser muito, muito bacanas daqui para frente. Estou muito animado com o Scarlatti Violeta. Coloquem aí nos comentários se vocês também estão. E é isso. Vocês estão 100% atualizados agora com os spoilers. Ufa, agora eu posso viajar. Tranquilo aí. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de passar no site da Liga Pokémon e usar o código TUSAN para vocês comprarem tudo o que vocês precisam, tá? Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofist dos brothers para encerrar. Até o próximo Drops TCG. Valeu demais. É nóis. Uh! 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 Legenda por Sônia Ruberti